Pessoal, deixa eu fazer com vocês aqui uma observação Falar sobre rosas do deserto amarelo Eu fiz um vídeo aí mostrando uma rosas do deserto blindal buquê amarela E houve muitos comentários, eu agradeço, eu aprendi muito com o vídeo Porque eu achava o seguinte Inclusive teve uma pessoa que comentou, já vou entrar nos detalhes dos comentários Que comentou assim Ah, é porque o cavalo dela é muito fraquinho Se você põe ela num cavalo fraquinho, ela não desenvolve demora para dar flor Pode ser que seja, só que não condiz com o que eu falei Porque olha aqui, o meu está bem forte Olha aqui, bem bonito, bem nutrido o caldex Que é o cavalo, está vendo a cicatriz aqui onde foi feita a enxertia E ela demorou leiras de ano para poder dar flor Deve ter mais de dois anos, só que eu estou com ela, ela já era uma planta adulta E aí assim, aliás não deu, essa daqui ainda não deu Está aqui na iminência de abrir Porque os botões delas é muito grande, gente Olha aqui, ó Muito grande Aí essa, por sorte, para eu algum dia não dizer que ela nunca abriu flor Essa aqui é o enxerto que eu fiz, eu cortei esse pedaço aqui Fiz esse enxerto de ponteira, olha para vocês verem E consegui essa florzinha Cresceu, demorou anos também Foi logo que eu cheguei cansado aqui Eu tirei essa ponteira, na iminência dela virar essa abrinha assim Mais arredondada E aí fiz essa mudinha Mas aí, gente, depois a gente vai sempre tentando conseguir novas plantas Eu consegui essa planta aqui Na verdade eu consegui um pedacinho que uma prima minha me deu Dessa rosa amarela E aí consegui fazer duas mudas Ou seja, deu esse resultado aqui que vocês estão vendo Essas pintinhas que você está vendo na planta aqui Vocês não reparam não, porque isso aqui é um remédio que eu bato para combater ácaros Que fazem isso nas plantas Você observa aqui, todas estão assim, está vendo aqui A planta é queimada Olha essa daqui Está vendo? Até na branca ali deu uma pintinha Mas aí não é nada assim de fungo Nada de... Porque a planta tem essa característica não Ela é limpinha, super perfeita Mas a reflexão que eu vou fazer É entre essa Quem encontrar dessa rosa do deserto aqui Pode investir Porque essa daqui, gente, é uma planta Ela é leve, está vendo? Mais leve Com menos dobra Com menos dobra E abre facilmente Facilmente, sem nenhum problema Essas mudas aqui minhas são super jovens Super nova Eu fiz esse jeito até na época do frio Eu até achei que nem ia pegar Pegou E começou já a emitir flor Eu vou colocar uma próxima da outra Para vocês entenderem melhor A diferença entre uma e outra Essa aqui é a brindal E essa aqui É essa amarela Que eu não sei o ID dela Se alguém até poderia Poder falar aí Mas que é leve A coloração é até mais intensa Olha para vocês É uma e outra Elas abrem Todas as duas juntas As flores E a brindal é um pouco mais clara Do que essa daqui Então, gente, eu estou frissurado nela Para eu tirar material genético E dar continuada a essa espécie Que é super bem desenvolvida Aliás, abre E é diferente da brindal Essa daqui é a queridinha de todo mundo Mas não adianta ser a queridinha E não abrir flor Porque todo mundo quer planta Para ter flor Então, aí, estou compartilhando com vocês Essa experiência Ó, brindal E a minha aqui que eu fiz Que eu ainda não sei o ID dela Mas que é diferente Na coloração A florzinha fica um pouco maior É porque tem um miolinho aqui Para abrir ainda Está vendo, gente? Então, é isso Compartilhando com vocês aí As experiências da gente Do dia a dia Comenta aí, pessoal Se gostaram da diferença Se alguém tem dessa daqui Que abre super fácil Quem tende a brindar o buquê Também Se tem problema com questão De abrir os botões Deixa aí nos comentários aí Para a gente poder aprender Sempre mais